O momento do Ângelos, contamos com o apoio da loja Catedral Artigos Religiosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Amém. Neste momento orante, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o chamado de Cristo é sempre soberano, nos transforma, muda nossos pensamentos e atitudes, mas é preciso acolher a pessoa de Cristo, o que significa ter as mesmas atitudes e pensamentos dele. Os fariseus não acolheram o Cristo e ainda ficaram de espreito porque Mateus, de explorador, tornou-se seu discípulo. A resposta de Jesus é clara. Aquele que tem saúde não precisa de médicos, mas sim os doentes. Quero misericórdia e não o sacrifício. O jeito de Cristo deve ser também o jeito do cristão. O Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus está à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. A palavra transforme o nosso coração, ilumina as nossas atitudes, alimenta a nossa fé. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, nosso Deus. O amor que depositais no vosso povo, demonstrado por Jesus. Precisamos de vosso auxílio e vos clamamos. Deus de misericórdia, atendei-nos. Animai com o vosso Santo Espírito, vossa Igreja, no anúncio da verdade do vosso reino e na prática da misericórdia, nós os pedimos com fé. Fazer-nos ouvir atentamente o vosso chamado para a vida e para a missão e ajudai-nos a vos responder com generosidade, nós os pedimos com fé. Tocai em cada um dos que participam da oração do Ângelos. Tocai em nosso duro coração para que Jesus seja para cada um de nós o dom da misericórdia do Pai. E que você, irmão e irmã, acolha os mais pobres, sofridores, marginalizados, excluídos, nós os pedimos com fé. Arrancai na nossa vida o egoísmo, a mesquinhez, para que sejamos mais dóceis, fraternos, humildes, misericordiosos, nós os pedimos com fé. Transbordai nossa existência com a força do vosso amor e de vossa graça, Senhor, Deus e Pai. Jamais nos afastemos de vós e de vosso Filho Jesus, que convosco vive e renda pelos séculos dos séculos. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Loja Catedral, Artigos Religiosos em Juiz de Fora, patrocina a oração do Ângelos. Amém.